...angolano Vata Matanu Garcia, jogador varzinista. Inspiração que foi decisiva em desafio de muita transpiração, tanto se correu e lutou. Luta por vezes exagerada, nem sempre reprimida pelo árbitro de Beja Vegatrigo, com bom trabalho sobre outros aspectos. Golos só na segunda parte, primeiro para o Chaves aos 5 minutos, pelo vulgar Slavkov. Choque casual que o guarda-redes Lúcio provocou-lhe forte lesão, assistido no hospital Tircense, verificou-se ter 4 costelas fraturadas. 3 minutos depois, o regresso ao empate em golo de Vata de cabeça a centro de Soares. O angolano anunciou então, aos 73 minutos, com remato à barra que iria marcar no minuto seguinte. O que aconteceu realmente, então, a finalizar bom lance de Miranda e Soares. Reagiu o Chaves e Lúcio teve de mostrar como é bom o guarda-redes. Mas era noite de Vata, quase obter o hat-trick falhado por pouco. Assim mesmo, Vata, com pés e cabeça, ganhou o prémio no concurso para a vitória.